O fogo começou por volta de uma hora da tarde nessa região de mata em Senador Canedo. As labaredas passaram dos dois metros de altura. Do alto dá pra ter uma ideia do tamanho da área que fica entre o residencial Parque Vitória e o polo industrial de Senador Canedo. A área aqui é muito grande e o fogo se espalhou por toda a região. O corpo de bombeiros está em um outro ponto controlando as chamas. Os moradores estão aqui desesperados. O fogo está se aproximando da casa. Por isso, eles utilizam baldes e uma mangueira pra tentar controlar as chamas. Igual tá ventando, é por rumo de casa, né? Um ventinho cair, né? Que esse fiaço cair pra dentro de casa e pegar fogo na nossa casa. A fumaça também. Nossa, demais. Demais. Tem bicho morto que morreu, os bichinhos. Esse vídeo gravado por uma moradora mostra um gambá fugindo do fogo. Paula, tem um bichinho aqui todo queimado. A gente que tem problema respiratório sofre demais. Não é só eu não, porque tem as vizinhas que também com criança, também com o mesmo problema. Segundo os bombeiros, o fogo consumiu cerca de 5 hectares de mata e chegou perto das distribuidoras de combustíveis. Graças que tinha um certo acero, né? Entre essa mata e essa indústria petroquímica que possibilitou o combate ali naquele exato local, né? Segundo o militar, o incêndio pode ter sido criminoso. Agora, o que poderia acontecer aqui caso o Corpo dos Bombeiros não tivesse? Ah, com certeza os danos estruturais seriam muito grandes, né? Danos a indústrias, danos incalculáveis ao polo petroquímico, além do dano ambiental aí que é imensurável, né? A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio. A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.